Música Mas não ia dar a outra, né? Que beleza, hein? Provavelmente vai vir mais acompanhando esse, hein? Aqui, ó, já tá aqui, Gugu, ó. Já tá aqui, junto com ele, ó. Já tem mais um aqui, junto com ele, ó. Olha lá, ó. Vamos ver se ele tá aí. Incrível, né? Tucunaré aqui, do lado da Corredeira de Dourado. É brincadeira? Se eu pego o que tá aqui, ó. Aqui, ó, tem três, quatro aqui, ó. Cinco, ih! Eu vou levar ele lá no fundo. Eu vou trazer ele para os outros vão acompanhar ele. Você quer ver? Olha aí, Tucunaré azul, do lado das Corredeiras de Dourado. Brincadeira? Tem pouco peixe aqui para o pessoal se divertir, não, Lester? Demais. Aqui nessa lagoinha, principalmente, tem muito Tucunaré, mas muito mesmo. É na ponta daquele pau ali. Vai com Deus, meu filho. Olha lá! Ah, o Tucunaré já foi para o pau, rapaz. Já foi para o pau, mas ele vai sair. Tucunaré do lado dos Dourados. É brincadeira? Daqui, 300 metros é uma Corredeira com Dourado. Ah, o Tucunaré! Vem cá, rapaz. Ah, o Tucunaré do lado de Dourado de Piracanju, bem. E ele já quer ir para o pau, claro. Calma, rapaz, que eu vou te soltar. Nossa, que azul bonito, hein? Que azul bonito! Olha aí. Tucunaré ainda nem tem a represa, os Tucunaré já estão por aqui. Qualquer lagoinha aqui na beira do rio. Nossa, olha que cor linda! Parece uma pintura, ó. Calma, rapaz. Eu vou te soltar, vem. Vem cá. Vem cá. Você vai se apresentar na televisão. Mas que cor bonita que você está, hein, meu amigo? Meus parabéns. Isso aqui está fácil. Não. Não está tão fácil, não. Vamos de alicate que é mais garantido. Que cor, ó. Que azul, hein? É? Lindo, né? Vamos lá, vai filho. Vai, que você vai voltar para a sua casa, vai. Tranquilo, aí. Vamos lá, vai, vamos lá. Tchau.